Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou estar tirando algumas dúvidas sobre a diferença entre a planta Jade e o bálsamo medicinal. Muitas pessoas até hoje confundem a Jade e o bálsamo medicinal e não sabem diferenciar uma espécie da outra. Mas nesse vídeo vou mostrar algumas diferenças entre as duas espécies que tem característica diferente uma da outra. O que faz dessas duas espécies ser bem parecidas é que as duas são da mesma família Crassulacea. Então pessoal, em primeiro lugar eu vou falar do bálsamo. O bálsamo é uma planta suculenta largamente conhecida por suas qualidades ornamentais e medicinais. Seu caule é ramificado de textura herbácea e porte subarbustivo, geralmente entre 30 a 90 centímetros de altura. As folhas são carnosas, glabras, brilhantes. De formato espatulado a ovado, recurvadas para cima de cor verde bronzeada e dispostas em rosetas nas extremidades dos ramos. As inflorescências surgem no outono e inverno. São do tipo panícolas terminais e composta por pequenas e abundantes flores amarelas, pentâmeras e bastante decorativas. No paisagismo, o bálsamo pode ser aproveitado isolado ou em grupos, formando assim maciços ou bordaduras, informais em jardins contemporâneos, desérticos ou pedregosos. Versátil também pode ser plantado em vasos e jardineira, adornando varanda, pátios e sacadas. Por suas propriedades medicinais cicatrizantes, o bálsamo é uma espécie interessante para compor horta doméstica e ainda uma excelente opção para jardineiros iniciante ou esquecido, pela facilidade de cultivo, baixa manutenção e rusticidade. A CIDADE NO BRASIL Em segundo lugar, eu vou falar da Jade. Ela é uma das suculentas mais fáceis de cultivar, tanto para jardineiros iniciante, como aqueles de final de semana. Seu caule é ramificado, verde e suculento quando jovem e vai gradativamente lignificando, adquirindo uma tonalidade parda. Os ramos e caules são robustos, curtos e retorcidos, conferindo a planta um aspecto envelhecido. As folhas são ovuladas, elípticas, opostas suculentas e de uma bela cor verde Jade. Sob sol pleno, algumas variedades desenvolvem margens avermelhada, enquanto outras adquirem tonalidades amarelas, laranja ou vermelhas. Em toda a folha, floresce no inverno e primavera, despontando inflorescências terminais, com numerosas flores estreladas, perfumadas, de cor branca ou rosa. Ela pode ornamentar tanto ambientes internos como externos, pois se adapta a uma grande variação de luminosidade. Tenha cuidado, no entanto, ao expor gradativamente uma planta que esteja na sombra ao sol, para não provocar queimaduras nas folhas. No jardim, adapta-se a locais bem drenados, podendo formar renques formais ou informais, topiárias ou grupos com outras plantas. É uma espécie de escolha para jardins, de inspiração desértica. Combinando com outras suculentas, Ecaquitácea deve ser cultivada sob sol pleno, meia sombra ou luz difusa, em solo arenoso, enriquecido com matéria orgânica e irrigado a intervalos esparsos e regulares. Não tolera encharcamentos, o que provoca um rápido apodrecimento do sistema radicular e da base do caule. O florescimento só ocorre em plantas expostas à luz direta do sol. Multiplica-se facilmente por estaquia de ramos ou folhas, que devem ser postos a cicatrizar a sombra antes de colocar no substrato. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre o bálsamo medicinal e a planta jade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder as novidades que estarei postando. Eu agradeço o carinho de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho